Esse acordo para promover o fortalecimento e o crescimento da relação entre a pesca amadora e a atividade turística do Brasil, como que isto seria exercido, fortalecido? E no que se refere à pesca amadora, o que que acontece? Nós fizemos esse convênio com o Ministério do Turismo, porque muitos daqueles que querem promover a atividade da pesca esportiva no Brasil, eles acabam dentro da atividade do turismo sem ter todas as informações. E o trabalho conjunto é sempre um trabalho que produz melhores frutos. E atento a esta demanda, o Ministério do Turismo e o Ministério da Pesca, atento à potencialidade do que isto representa, nós estamos trabalhando em conjunto para orientar, para poder orientar na construção de equipamentos, na normatização das atividades e temos certeza que com isso nós vamos estar dando uma contribuição importante à atividade do turismo no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.